Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? Que sapato cabe em seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Ele ensinou a agronomia E em direito é muito mais que bacharel Na palma das mãos cabem as águas no mar E chama pelo nome cada estrela no céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém Ele é dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberba e o pré-potente ele faz descer É dono do ouro e da prata tudo é seu É incalculável o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O domínio é dele O grande aqui é ele É tudo dele É com ele, é por ele, é pra ele Aqui é tudo dele Estou aqui por ele Eu vim roubar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar a ele Não, ele não dá a sua glória a ninguém Ele é dono de tudo e tudo ele tem Não aceita soberba e o pré-potente ele faz descer É dono do ouro e da prata tudo é seu É incalculável o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O domínio é dele O grande aqui é ele É tudo dele É com ele, é por ele, é pra ele Aqui é tudo dele Estou aqui por ele Eu vim louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele Por isso a glória é dele Quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele Agora me responda Qual é a idade do meu Será surpresa para muitos que falavam de você Criticavam e diziam Ao desprezados no mundo Ao desprezados no mundo Ao desprezados no mundo ele estende sua mão E não pergunta a ninguém o que deve fazer Ele chama o nada e do nada ele faz resistir E no meio do nada ele começa a agir E de repente a surpresa vem acontecer Surpresa quando verem a mão andando na cidade Sem você pagar, fazer publicidade Divulgar pra todo mundo que o rei se agrada de você Surpresa quando a carruagem chega lá em Lodebar E Ziba dizer o rei mandou chamar Pra sentar na mesa e com ele comer Surpresa 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 Deixe eles pensarem que você morreu Não estão sabendo que foi Deus quem te escondeu Surpresa Surpresa E não me pergunte de onde vem Mas história é pra você Eu sei que Deus tem E vai ser Surpresa 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 quando verem a mão andando na cidade Sem você pagar, fazer publicidade Divulgar pra todo mundo que o rei se agrada de você Surpresa Já quando a carruagem chega lá em Lodebar E Ziba dizer o rei mandou chamar Pra sentar na mesa e com ele comer Surpresa 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 Deixe eles pensarem que você morreu Não estão sabendo que foi Deus quem te escondeu Surpresa 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 E não me pergunte de onde vem Mas vitória pra você Mas vitória pra você Eu sei que Deus tem E vai ser E vai ser Surpresa Surpresa Ser a luz Foi o jeito dos serafins adorar Porque um Surpresa 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 É santidade ele quer pra poder operar É santidade no agir É santidade no agir É santidade no agir Porque eu sou santo Eu sou santo Não é santidade no agir Santo, 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 santo Ele é santo Ele é santo no céu, Ele é santo na terra Sua santidade não oscila porque Ele é fiel Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo Santo, santidade Ele quer pra poder operar É santidade no agir, é santidade no falar Ele é santo porque eu sou santo Santo, santo Não adianta ser santo aqui e lá fora não ser É santidade no comprar, é santidade no vender Ser santo porque eu sou santo Santo, santo Se for preciso Ele vai queimar os lábios de alguém Pra aprender ou ir mais e não falar o que não vai ser Santo, porque eu sou santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Toda a terra está cheia com a sua glória E eles não paravam de glorificar Santo, 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 santo Toda a terra está cheia com a sua glória E eles não paravam de glorificar Santo, 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 Assembleia de Deus Um centenário de poder Tem doutrina, tem unção Com jejum e oração É que Deus a faz crescer Assembleia de Deus Um centenário de poder Tem doutrina, tem unção Com jejum e oração É que Deus a faz crescer Essa igreja quando ela começou Só Deus sabe o que passou Pra hoje está de pé Queimaram crentes na Santa Inquisição Mas os crentes em comunhão Guardaram a sua fé Jogaram pragas, alguém a maldiçoou Tentaram nos atrapalhar Foi assim que aconteceu Mas o que disseram em benção Deus transformou E o primeiro ano chegou Da grande Assembleia de Deus Assembleia de Deus Um centenário de poder Tem doutrina, tem unção Com jejum e oração É que Deus a faz crescer Assembleia de Deus Um centenário de poder Tem doutrina, tem unção Com jejum e oração É que Deus a faz crescer Muitos pastores já passaram por aqui Deixaram rastros que aqui Jamais vão esquecer Pastor Joel Carlson Pastor José Amaro Pastor José Leôncio Homem cheios de poder E na atual administração Deus estendeu as suas mãos E ela muito cresceu E não há quem possa impedir A nossa marcha Pois como diz pastor Aí o que a Assembleia é de Deus Assembleia de Deus Um centenário de poder Tem doutrina, tem unção Com jejum e oração É que Deus a faz crescer Assembleia de Deus Um centenário de poder Tem doutrina, tem unção Com jejum e oração É que Deus a faz crescer Oh, vem, 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 vem Oh, vem, 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 vem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele vem Não sei se acreditas ainda em arrebatamento Nem sei se estás ansioso para esse evento Mas Ele vem Jesus vem Ele vem Como ladrão de noite encontrará muitos desapercebidos Mas Ele vem Envolvidos no mundo e com o mundo comprometidos Mas Ele vem Jesus vem Jesus vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Que você creia ou não creia Ele vem Que você queira ou não queira Ele vem Prepara-te Israel Para te encontrar Esconder o Deus Ele vem Eu sei Vou ser preparado ou não Mas sei que Ele vem É bom estar em companhão porque Ele vem É tempo de se santificar Pois pra subir tem que descer Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Que você queira ou não queira Ele vem 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 É tempo de se santificar, pois pra subir tem que descer Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Jesus Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Canta Por que é que nunca mais você cantou? Faz tanto tempo que eu não te ouço cantar Você já não tem tempo envolvido no tempo E já não tem tempo e já não reserva um tempo sequer pra me louvar Mas se você soubesse Ah, se você soubesse Como eu fico quando te ouço cantar Há momentos que eu fico de pé no meu trono Só pra te escutar Então canta que eu me alegro Canta que eu escuto Canta que eu recebo Canta que eu te uso Canta um louvor pra mim Eu faço a terra tremer Pra te responder Então canta Então canta Canta que eu belezo Canta que eu trabalho Canta que eu sou grande Canta que eu não falho Enquanto cantas eu movo céus e terra Só pra abençoar você Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Canta Canta Ah, se você soubesse Como eu fico quando te ouço cantar Há momentos que eu fico de pé no meu trono Só pra te escutar Então canta Canta que eu me alegro Canta que eu escuto Canta que eu recebo Canta que eu te uso Canta um louvor pra mim Que eu faço a terra tremer Pra te responder Então canta que eu belezo Canta que eu trabalho Canta que eu sou grande Canta que eu não falho Enquanto cantas eu movo céus e terra Só pra abençoar você Então canta que eu me alegro Canta que eu escuto Canta que eu recebo Canta que eu te uso Canta um louvor pra mim Que eu faço a terra tremer Pra te responder Então canta que eu me alegro Canta que eu me alegro Canta que eu sou grande Canta que eu não falho Enquanto cantas eu movo céus e terra Só pra abençoar você Canta que eu não falo Canta que eu não falo Tente entender que pra subir tem que descer Que a vida nem sempre é um mar de rosas Tente entender que a vida às vezes nos impõe Há testes e às vezes duras provas Tente entender que o melhor está por vir Que depois a tormenta tem oásis pra você Faz um esforço, anda de joelhos Mas tenta entender Tenta entender que cada lágrima que desce Serve de mantimento Tenta entender que Deus não te deixa morrer No sofrimento Tenta entender que o que Deus tem é uma vitória Muito grande pra você Faz um esforço, anda de joelhos Mas tenta entender Você vai cantar outra vez Você vai sorrir outra vez Então aguenta firme Então aguenta firme Deus desceu aqui agora E olha o que Ele vai fazer Você vai cantar outra vez Você vai sorrir outra vez Faz um esforço, anda de joelhos Faz um esforço, anda de joelhos Mas tenta entender Que cada lágrima que desce Que cada lágrima que desce Serve de mantimento Tenta entender que Deus não te deixa morrer No sofrimento Tenta entender que o que Deus tem é uma vitória Muito grande pra você Faz um esforço, anda de joelhos Faz um esforço, anda de joelhos Mas tenta entender Você vai cantar outra vez Você vai sorrir outra vez Então suporta a angústia Então suporta a angústia Essa dor Deus está agindo por você Você vai cantar outra vez Você vai sorrir outra vez Faz um esforço, anda de joelhos Mas tenta entender Tenta entender Tenta entender Tenta entender A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.